Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu já quero apresentar pra vocês aqui na verdade desse domingo, bom domingo a todo mundo Hoje eu quero trazer pra vocês aqui a evolução da Momi Long Legs, agora que lançou essa versão aqui que tem Morphys, tá ligado? Depois eu vou ver, galera, se eu acho algumas versões separadas, tá ligado? Porque os caras começaram a desenvolver agora o capítulo 2 no Roblox, então tá muito recente Vai ter que esperar acho que uma ou duas semanas até os caras conseguirem completar inteirinho o capítulo 2 Esse aqui, como você tem que achar todas elas e tem bastante formas, dá pra trazer um vídeo legal pra vocês Vamos lá, eu tinha pegado todas já, galera, tá vendo? Eu no último vídeo pra vocês, ó, peguei todas Tá vendo? A maioria desses aqui eu não peguei porque esse aqui é a... é um porquinho, que eu esqueci de onde que é esse aqui Tá vendo? Então um porquinho, esse aqui acho que é o Sonic, modo loucão, mas já tem o Sonic normal, tá vendo? Mando hard Esse aqui é o Rugi-Rugi, e esse de baixo aqui também é o Rugi-Rugi, não sei se esse aqui é o Rugi-Rugi modo zumbi Esse amarelo aqui, não sei do que que é, e esses quatro aqui, mas todas as Momi Long Legs eu tinha pegado já Que dá pra fazer bem legal Ó, primeiro de tudo aqui, nós temos a normal, que está exatamente aqui, ó Essa aqui é a Momi Long Legs, ó, normalzinho Olha aí, bem aqui, tá vendo? Cara, é bem perfeitinho, os caras veem toda a animação, tá vendo? Eu vou lá pro... não é de eu ficar aqui, eu ir pro capítulo 2 Mas não, eu posso ir pra... cadê? Aqui, ó Esse aqui do brinquedo é legalzinho, porque é um pouco mais claro, dá pra vocês verem certinho, tá vendo? Ó, Momi Long Legs, versão 1 dela seria isso aqui Ó, a 2 dela, galera, eu pegaria já a mutação aranha dela, que eu acho muito da hora, tá ligado? Que seria essa aqui, ó Olha o tanto de mão que ela tem, olha o tanto de pé Olha o andar dela, ó, não tá bugado, ó, tá vendo? Tá andando certinho, ó Cara, seria legal se eu conseguir andar pela parede, né? Já que isso aqui é uma aranha, eu devia andar pela parede Isso aqui tudo eu já tinha pegado já Mas olha que louco Lembrando também, galera, escreve no canal que não é inscrito aí E compartilha com os amigos E deixa o like Olha os olhos aqui, tá vendo? Parece um monte, é assim com o olho extra aqui nela O cabelinho fica a mesma coisa Eu não sei se o corpo dela fica maior que essa transformação Tá vendo aqui? Olha a respiração dela subindo e descendo Justamente por causa do tamanho do popô dela aqui Da aranha gigantesca aqui Deixa eu ver Depois dessa, mano Tem as versões mais normais Tem as versões de... de evento Tem a versão dela zumbi Que eu acho bem legal Tá vendo, ó Deixa eu pegar a versão dela zumbi pra vocês verem, ó Ó, Momolong Leg zumbi Tem a do Huggy Wuggy aqui também Mas a zumbi é mais legalzinha, ó Aqui, ó Olha pra você ver que tá dentro do olho dela aqui Onde tá o cérebro, ó Encaixado aqui, ó Aqui doidinha Mano, o cérebro é lateral Aqui doidinha Agora que eu percebi Tá vendo a versão dela zumbi Ó, tamanho dela aqui Ó o andarzinho dela Versão Momolong Legs Aí depois da zumbi Cara, eu não pegaria aquela versão linda E nem essa versão aqui Nós temos a versão palhaço Né? Que é bem legal, ó O olho fica vermelho, ó Ó, se liga A boca dela fica igual do Huggy Wuggy, mano Deixa eu ver É mesmo Os caras meio que misturaram Colocaram a boca do Huggy Wuggy Já que tá com a roupinha de palhaço, ó Ó aqui Esses emotes aqui Que bichinha aí Super boa de trick Ah, tipo, pra dançar? Não Obrigado Não quero não Não Só isso É ruim É que tem alguns Algumas partes Alguns menus que entram no meio da sua cara Que você não consegue tirar, tá ligado? Aí tem esse aqui do palhaço Né? Deixa eu ver outro aqui Essa aqui é muito legal, ó Que é a versão que você pega lá na lanchonete Que é a versão dela pizza Ó, é uma pizza É uma roupa de pizza Substituído e colocaram o corpo dela Aqui são macarrões Com uns almôndegas Ó Na carinha Isso aqui eu acho que deixa um pouco A clara O olho dela Não sei se aumenta Ou deixa uma versão um pouco mais profunda Do olho dela, tá ligado? Mas ficou legal também, ó Mom long leg desse jeito Ó Aqui Deixa eu ver Depois dessa versão Nós temos ela do desafio, né? Como eu tinha falado pra vocês, ó Do Squid Game Aqui Com uma bonequinha Ficou bem legal a roupinha dela aqui, ó Tá vendo? Ó Tem umas versões que você olha Que a respiração dela sai da Do peito dela Ou do corpo, né? E outra aqui vem do pé, ó Essa aqui vem do corpo, ó Meio deslocando o bracinho aqui Mas ficou bem legal Essa aqui eu gostei Essa aqui também acho que é um dos faces pra pegar, né? Dessa daqui Deixa eu ver Ele substitui, galera Conforme você vai pegando os personagens Ele vai indo pra cima, tá vendo? Cara, aí depois Nós temos a versão Deixa eu ver A dela árvore ficou muito esquisita Né? A zumbi tá aqui, eu já falei Essa aqui ficou da hora, mano Essa aqui eu gostei Tem duas versões dessa daqui, ó Tá vendo? Essa aqui eu não sei nem o nome Dessa aqui Deixa eu ver Essa aqui não tem nome Os caras deviam colocar nome Você coloca o desafio, ó A versão dela brancona, ó Tá vendo? Com o olho vermelho Ó Aqui Onde ele tem andado dela aqui Aqui A versão branca dela Branca com o olho vermelho Aí depois dessa versão branca com o olho vermelho Tem essa aqui que eu achei muito louca também, ó Tá vendo? Que é a preta com o olho branco, ó Olha que legal Tá vendo os pezinhos? Colocou uns efeitos Não sei se é tipo uma mola Que tem no pé dela ali, ó Mas ficou muito louca, mano Tá vendo? É bem terrorizão mesmo, ó Olha isso aí Essa aqui Aí depois dessa aqui, galera Eu me encaixava Ó, deixa eu ver Essa aqui é a bebê Essa aqui é a forma anjo dela Essa aqui é a mutação A mutação também é legal A versão mutação dela O olho dela fica gigantesco E cresce uma mão nas costas, tá vendo? A mão nas costas que vem pra cá, ó Nessa parte aqui E essa mão da esquerda, da direita dela Tá meio deslocada ali do corpo ali Mas fica legal Essa mão só fica levantando e abaixando, tá vendo? Ou ela fica... É tipo o retrovisor de carro Ela fica limpando a visão dela, tá vendo? É só uma mutação bolada da Momilong Legs Aí temos a versão duas cabeças dela Que eu achei legal também, ó Tá vendo? O olho que tá grudado com um fiozinho aqui, ó A conexão das duas aqui é grudado num fio, mano Se liga Tá vendo? Até o andar dela é meio estranho, ó Mas Momilong Legs Aqui Aí nós temos o Old A Old dela Ó, tá vendo? Tem até um cajado de Moisés nas costas da Momilong Legs aqui A Barbona Essa aqui fica legal, mano Ó o que eu tava com esse deslocamento de corpo dali, ó Respiração O braço sai do lugar ali Mas essa aqui é a versão Old Ó Meio padrãozinho Tá vendo? A anciã dela Aí por último Eu acho que não tem mais Deixa eu ver se tem mais alguma conexão com ela Não, as outras são muito... Nada a ver Né? Não tem injustão nenhuma Por último, galera Eu colocaria logicamente a Momilong Legs.ex Seria essa aqui, ó Ó a mão dela aqui Legal, ó Essa mão aqui tá meio corrompida, tá vendo? Ó o olho Pra quem jogou o jogo Ou viu o meu vídeo da 100% Quando ela corre A pupila dela dilata, mano Que ela sai correndo que nem maluca assim, ó Tá vendo? Meio buga-luga Meio loucão E fica desse jeito, ó Essa aqui seria o máximo dela Nesse jogo Que seria a Sonic.exe Versão do Terrorzão Terrorzão mesmo Agora, galera Depois desse aqui Tem umas versões Que é um pouco mais Diferente Que é a versão dela de pé Né? Nessa aqui O normal que eu queria mostrar pra vocês É tudo isso aqui Aí tem essa aqui Que é do Slenderman Ó, tá vendo? É a Momilong Legs Só que tipo De pé Tá vendo? O Slenderman Que é bem legal Aquele que você tem que achar Três cardsinho Na parte de fora do mapa Ó Ele anda com a mãozinha assim, mano Ó Aqui tá grudado um fio, mano Olha isso A finura É um fio que tá grudado No braço dele ali Pra fazer isso aqui A do Slenderman Eu gostei Essa ficou legal Nós temos Essa aqui do Rugi-Rugi Que eu achei legal também Que é tipo um Rugi-Rugi robô Tá vendo? Essa parte aqui é tipo ferro O braço é ferro E o pé dele é de ferro Tá vendo? Tipo uma perna de pau Só que de ferro E a cara também ficou legal Esse Rugi-Rugi ficou louco também Tá vendo aqui? Deixa eu ver outro Tem esse aqui Que é o Hack Ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tem um tecladão Nas costas aqui Roupinho com a roupinha Mais esquisitinho A máscara do Anonymous aqui E tem um olho ali Na tabela Tem um olhinho atrás, ó Não sei se dá pra você ver Meio lateral, ó Mas tem um olho ali E seria esse aqui Aí deixa eu ver Esse Rugi-Rugi aqui É mais normalzão do possível Não se mistura muito Tem as plantinhas normais Tem alguns outros personagens Deixa eu ver Tem o Pikachu Que eu acho legal, ó Que é de pé também, ó Rugi-Rugi de pé, ó Aquele, ó Aquele outro lá Olha só um lápis, mano Isso aqui O cara fez um lápis Aquele Esse aqui Seria mais voltado Pro Rugi-Rugi Ou pro Mome-Loglegs Os Lendermen Acho que é a Mome, né Porque a cabeça é redonda Aqui, de jeito Deixa eu ver outra aqui Depois desse, mano Nós temos as versões Do Squid Game Né, as duas Nós temos a versão Do Dragon Ball Ó Dragon Ball Ficou legalzinha a roupinha Só não entendi muito bem Por que que sai esse Pô, do popô do bicho Né, em vez de sair do cabelo Sai lá, do corpo Sai do popô Então quando eu tô parado Fica seu efeitinho só Quando eu ando, ó Aí saem todos os efeitos Pra todo lado aqui Se for ver Depois desse Esse aqui Deixa eu ver qual que é esse aqui, mano É uma versão dele Felipe Neto, né Os cabelos azul Barba azul Tudo mais Esse aqui é ele maquinista Né É ele maquinista Rugi-Rugi maquinista Aí tem as duas Cabeças demonstradas Esse aqui do Hard Quer ver, ó Tem esse aqui Que é uma versão Parece meio corrompida Dele, ó Tá faltando o braço Uma mão Uma perna ali Meio, sei lá Como se tivesse Usando um All Hack Tá ligado Tem uma versão, mano Tem esse aqui dele Que é a versão dele Fortão Da Momilong Legs Humano Homem Fortão Tem a do Ben Mas é o Ben Não faz sentido nenhum Cara, eu tinha uma do Sonic Cadê o Sonic Que eu tinha pegado Acho que esse aqui Que é do Sonic, né É, esse aqui é do Sonic Com o cabelinho pra trás Aqui, ó Tem esse do Sonic Que é mais Rugi-Rugi Né E a versão do Sonic Que eu acho que é esse aqui Deixa eu ver quanto que tá Ah, se tem cinco books Dá pra pegar Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui eu não achei, mano Nem perra não ia achar Aí Momilong Legs Sonic Cara, é Sonic ainda Nem Sonic é Sonic Deixa eu ver Não, esse aqui eu já tinha pegado Cadê aqui? Ah, tá Volta a versão normal E pega ele Nossa, que isso, mano A Momilong Legs do Sonic Que doida é essa É, mas não corre É, não corre tanto assim, mano A cara ficou legal Olha que doida É, eu achei que foi estranho, né Mas Mas, galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Foram todas as versões aqui Que se fosse fazer uma evolução dela Nesse server aqui Daria Porque vai até a versão mais terrorzão Da Momilong Legs Curtiu o seu like E se inscreve no canal Valeu Valeu